A Dércio de Zerra já foi presidente do PRDB, atualmente vice-presidente e advogado palmeirense. Como é que você descreve assim seu nome hoje ser colocado como um pretenso candidato a prefeito desse município? A gente fica contente, né? É o desejo de qualquer palmeirense ser candidato a prefeito da sua terra. Mas eu só fico agradecido ao Flávio Tagino, ao Adraão, ao PRDB, porque na verdade nós viemos aqui para uma confraternização hoje, onde o PRDB se une aqui para nós fazermos, elegemos pelo menos quatro vereadores, no mínimo. Mas a gente fica contente com essa lembrança que o pessoal do PRDB local tem com carinho com o nosso nome. Está sendo ainda, mas nós vamos evoluir. O objetivo é elegermos, sobretudo, pelo menos quatro vereadores. Depois prefeito, vice-prefeito, a gente vai ver dentro do grupo quem mais se adequa. Eu fico contente e agradecido. Na sua visão, o que é que Palmeira mais carece na atualidade? Gestão. Como você define a atual gestão? O James é um grande cidadão. Ele levou sorte pelas parcerias que fez com o senador Renan, com o atual governador eleito, Renan Filho, que colocaram muitas emendas. Palmeira dos Índios é um município altamente inviável. Palmeira dos Índios tem que ter emendas, recursos e os orçamentários para gerenciar. Eu diria que o James está em uma nota 6,5. Como você enxerga o PRTB como sigla na NICA, com síndrome de gigantismo em Alagoas? Bom, em Alagoas, o Brasil, o PRTB decepcionou, mas em Alagoas não. Graças a Deus nós elegemos o deputado federal Cícero Almeida, tivemos o Val Amélio também, Adeval, Pastor Barbosa, Hildo Rafael. Fizemos uma grande chapa única. Ninguém nunca em Alagoas conseguiu eleger um deputado federal por uma sigla pequena, chamada sigla na NICA. Elegemos também três deputados estaduais, entre os mais votados, Jairzinho Lira, Antônio Albuquerque e João Beltrão. Então em Alagoas nós somos um gigante. Estamos em distorção com o Brasil. Realmente o PRTB no Brasil não evoluiu. Mas em Alagoas nós fizemos o nosso papel e demos o nosso recado. Qual a sua opinião em relação ao último pleito, a votação que o PRTB teve em Palmeira dos Índios? Juntando todo mundo foi satisfatória. Me parece que o Val Amélio teve 1.200 votos aqui, o Jairzinho Lira teve 1.000 votos, o Antônio Albuquerque teve 600, 700 votos. Então aqui em Palmeira dos Índios foi razoável. Eu diria uma nota 7 aqui em Palmeira dos Índios. Então nós tivemos os candidatos bem distribuídos, Cícero Almeida com uma grande votação. Eu diria a ele agora há pouco que ele tem que orar e agradecer a Deus todo dia de ter escapado. Porque a compra de votos campeou. Em Palmeira dos Índios nós sabemos que ele comprou votos. E é difícil um político da qualidade e do estilo do Cícero Almeida que não comprou votos e eleger. Então ele teve uma grande votação. Acredito que se ele for candidato a prefeito de Maceió, se é um grande candidato, partirá na frente. O futuro, quem sabe, é Deus. Mas é um grande nome. Um grande nome é esse prefeito por dois mandatos. Tem tudo para repetir a dose lá na nossa capital.